O traficante Mano Caio, criminoso mais procurado da região norte do país, foi apresentado hoje pela polícia. Ele foi preso no Rio de Janeiro e desembarcou ontem na capital, como nós mostramos aqui, nós mostramos ontem no Jornal em Tempo. Caio Wellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, conhecido como Mano Caio, pediu perdão às famílias das vítimas hoje. Peço desculpa aí por muitos familiares aí que sofreram, que não tinham nada a ver com isso, entendeu? Não tinham nada a ver com esse negócio que está acontecendo. Nessa quarta-feira, acompanhado de advogados, ele preferiu não dar detalhes sobre os crimes que teria cometido. Segundo a polícia, ele está envolvido em pelo menos 60 homicídios na capital, a maioria na zona sul da cidade. É apontado como chefe de uma facção. Ele assumiu o posto depois de um racha na organização criminosa. Em depoimento, ele confessou que planejava vários ataques aqui em Manaus, inclusive uma chacina com ex-integrantes do bando. A ideia dele era invadir a área do 40, inclusive ele cita o horário entre 5h30 e 6h da manhã, porque já teria encerrado o movimento do tráfico, essas pessoas estariam nas casas. Ele indica as casas das pessoas a serem mortas, eram pelo menos de 6 a 7 pessoas, de 6 a 8 pessoas. Inclusive, ele fala que não é para deixar nenhuma testemunha que isso iria ficar na história do Estado, que seria uma chacina. Ele foi preso no Rio de Janeiro e estava em contato com uma facção criminosa de lá para negociar armas e drogas. Segundo a polícia, o traficante faz parte de uma rede de tráfico com Peru e Colômbia. Ainda existem outros seis mandados de prisão contra ele. Antes de fugir, o traficante estava no regime semiaberto do Compage. Agora, vai para o regime fechado. Mas cabe à Secretaria de Administração Penitenciária decidir se ele será ou não transferido para um presídio federal. Vamos relatar toda a situação para o secretário da CEAP. Ele analisará da melhor maneira possível, se fica aqui ou se é recambiado, né? E ficando a critério já, até porque é a atribuição da CEAP. Mano Caio queria dominar o tráfico de drogas na região do Igarapé do 40. Ele também chegou a ser preso em Fortaleza, mas fugiu de lá. Nesta sexta-feira começa o julgamento do narcotraficante João Branco, acusado da morte do delegado Oscar Cardoso em 2014. Quem tem mais detalhes sobre como vai ser esse processo é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. O julgamento que já foi adiado pelo menos cinco vezes está previsto para começar nesta sexta-feira. O réu João Branco, que está preso no Paraná, vai ser interrogado através de videoconferência. Além dele, também vão ser julgados outros quatro réus. Marcos Roberto Miranda da Silva, conhecido como Marcos Pará, ele está preso em Mossoró e deve vir a Manaus para participar do julgamento. Já Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza e Mário Jorge Nobre de Albuquerque, conhecido como Mário Tabatinga, estão em presídios aqui de Manaus. Todos são denunciados pelo mesmo crime, que é um homicídio triplamente qualificado. Todavia, a pena não cabe nem ao promotor de justiça e nem aos jurados. Aos jurados vai caber dizer se sim ou não na condenação. Quanto ao quanto desta pena, cabe ao juiz magistrado togado que vai avaliar. A regra no direito penal é que cada pena é conforme a participação, conforme a responsabilização de cada um dos réus. O que se tem é, em tese, todos respondem a um crime que vai de 12 a 30 anos. Agora, essa dosagem vai depender da dosimetria da pena feita ao final, se forem eles condenados. Segundo a polícia, todos eles são envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso Filho. O assassinato foi em março de 2014, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. São 2.500 páginas de processo. A princípio, serão 10 testemunhas, 5 de acusação e 5 de defesa. O julgamento que começa sexta-feira deve terminar só no domingo. Eu volto com você ao estúdio. E a gente muda de assunto agora para falar do processo eleitoral no Amazonas. Domingo tem o segundo turno das eleições suplementares para o governo do Estado e os dois candidatos já sabem que a diplomação vai ser antecipada. Para saber mais sobre isso, nós vamos ao vivo ao Tribunal Regional Eleitoral conversar com a nossa repórter Mariana Rocha. Boa noite, Mariana. Já tem data para o novo governador assumir e começar a trabalhar? Olá, Marcela. Muito boa noite. Por enquanto, a data prevista para a diplomação continua no dia 2 de outubro, mas o TRE faz esforços para que essa data possa mudar para 28 de setembro, mas não é tão simples assim, viu, Marcela? Quem explica para a gente é o diretor-geral do TRE, Messias Andrade. O que acontece aí nesse processo? Na verdade, houve um pedido aqui para uma antecipação dessa diplomação, né, diretor? Boa noite. Boa noite. Ontem à noite, depois que saiu a definição dos embargos pelo pleno do TSE, o secretário-geral do TSE, Luciano Fouca, ligou, informando da decisão e sugerindo que nós antecipássemos a diplomação. Tivemos uma reunião, tivemos várias reuniões durante o dia, hoje, inclusive com o nosso presidente, o demarca do Ildo Simões, e a métrica é a cautela. Então, até agora, nós fizemos um pleito sem maiores problemas e nós não queremos denegrir todo o trabalho que nós fizemos durante esses quase três meses. É complexo você analisar essas contas e você tem que ter muito critério para não ser injusto com nenhum candidato. Então, vamos redobrar os esforços, vamos dobrar a equipe que vai analisar essas contas pelos dois candidatos. E se até o dia 20 nós tivermos um parâmetro para saber se nós podemos antecipar, nós vamos informar a população que poderemos antecipar para o dia 28 de setembro, que é uma data limite que nós encontramos. Mas, a priori, está estabelecido que dia 2 de outubro é a data da diplomação. Por enquanto, tudo pronto para domingo, para o dia da eleição? Tudo pronto, conforme nós planejamos. Não tivemos maiores percalços. Tivemos apoio restrito das Forças Armadas, da Polícia Civil, Militar e Federal. Todos já, previamente, já estão em processo de distribuição da tropa em todo o Estado. Urnas entregues nos municípios. Sexta-feira começa a montagem das urnas, sábados os testes. E, realmente, nós estamos somente aguardando o pleito no dia 27 e pedindo, mais uma vez, que o eleitor compareça às urnas e não deixe de votar. Escolha o seu candidato, exerça o seu poder de voto. Não vote nem branco, nem nulo, para depois você não se arrepender que você não pôde eleger o candidato que você gostaria que exercesse o mandato. Tá certo, diretor. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Marcela. A diplomação, por enquanto, oficialmente, dia 2 de outubro. Mas pode ser que o TRE aí dê um novo comunicado oficial para que passe para a data para 28 de setembro. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, lá do Tribunal Regional Eleitoral, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. No próximo bloco, a gente mostra os desafios dos produtores de banana de Rio Preto da Eva. Já, já. Música Música Música